Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Esta noite eu tenho uma palavra que saiu do coração de Deus para você, que diz assim Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tire a sua coroa. Apocalipse 3, 11 Quando Deus criou o homem, ele deu uma coroa de glória e eternidade. Mas o homem pede a bênção quando ele desobedece ao Senhor e começa a se preocupar com as coisas deste mundo. Mas Deus quer sempre ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Ele quer ser o primeiro. Amém? Quando Jesus disse assim, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a tua coroa que Deus te prometeu. Amém? Em Provérbios, capítulo 8, versículo 17 Diz assim a palavra do Senhor Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Glória a Deus, se você ama a Deus, se você procura a Deus, ele vai te achar. Porque ele diz na tua palavra, eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós entramos, Senhor, na tua presença agora, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, então alcance essas pessoas aflitas, pessoas que estão doentes, outras abatidas. Outras que receberam más notícias estão cansadas, Pai. Toca, Senhor, na vida dessas pessoas. Recupera elas, restaura elas, Senhor. Abençoa elas, abençoa seus filhos, abençoa sua família inteira, meu Pai. Senhor, eu coloco a vida dessas pessoas que me escutam, Senhor, nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.